Geralmente, gente, 90% né, 90 e poucos por cento espiritualmente falando, é velho e adolescente pega encosto, então quando a pessoa tem depressão, quando a pessoa não tá bem em vários sentidos, quando a pessoa tem altos e baixos e sempre mais baixo do que alto na vida, ela pega encosto, então fica aquele morto, porque já tá na hora de cantar o ponto, então fica assim como uns vampiros mortos ali do lado né, os velhos. E os adolescentes a mesma coisa, porque tem influência negativa, porque o adolescente geralmente, não são todos, mas essa geração é fraca, é uma geração Nutella, que o pessoal diz que realmente é né, tá sendo muito mais do que antigamente, que já era também, não era, porque era antigamente que não eram idiotas, sim, e agora também os imbecis, mas agora piorou o negócio. E a Maria vai com as outras, uma geração de turminha, de encontros virtuais também, de pateta, a gente boba pateta né, e é difícil né, é difícil falar isso, porque o pessoal eu sei que não gosta, como eu falo o chapéu serve, o pessoal sai da live, porque tem os filhos patetas sim, que as mães foram idiotas e criaram uma banana mesmo, e os imbecil, e aí querem também que a espiritualidade mude, não vai mudar. Se a pessoa, se o imbecil, se o bananão lá, se o retardado não mudar, não é a mãe idiota que vai mudar o retardado dela, vai ficar retardado, vai ficar debilmental, vai ficar louco, né, mas não vai mudar. Então a pessoa tem que entender, que a pessoa tem que mudar, o que a mãe pode dizer assim, olha filho, muda tua vida, porque o bem e o mal se faz, se tu não mudar, ninguém vai mudar, ninguém vai te ajudar, e ninguém ajuda gente, ninguém ajuda. Aí a pessoa fica louca, fica, meu Deus, o que que eu faço da vida, qualquer tempestade quer se matar, acha que o mundo vai acabar, acha que o apocalipse vai chegar, acha que o final do mundo tá aí, gente louca, total né, louca, direto, eu atendo esse tipo de gente, não é o depressivo, já é o mó, tan 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 tan, ó, louco, né. Então são pessoas que, não sei nem o que dizer, tem que mudar a vida, tem que acreditar, tem que ter fé e tem que andar, fazer um novo andamento aí, né, começar a seguir o fluxo de outra forma. Às vezes na vida, gente, não é oração, a gente tem que chutar o pau da barraca, virar mesa, vai virar mesa aí, pra depois o mundo espiritual te ajudar, porque se a pessoa não presta, se a pessoa fica na mesma mesmice, se a pessoa é um banana, um bananão de pijama, se a pessoa não, não, fica naquela condição medíocre, se a pessoa não dá certo em nada, vai chamar a espiritualidade, gente? Não vai chamar, não vem, não vem, então tem que mudar, tem que fazer uma reforma em todos os sentidos, né, que a gente diz reforma íntima na espiritualidade, mas eu já digo, a pessoa tem que se mexer, vai se mexer, o vagabundo, se mexa, e aí sim, aí vem a luz, caso contrário, vai ficar vagabundo, aí vai querer espiritualidade, luz, vem treva mesmo, vem encosto, vem encosto, vem obsessor, vem tudo que não presta, então vão parar de criar os filhos retardados, vão dar força pros filhos aí, e vão na luta, olha aqui meu filho, tá na hora de mexer, vai, não tá satisfeito com esse trabalho? trabalho, dane-se, troca de trabalho, seja corajoso, tenha coragem, tenha coragem, coragem e fé, né, andar com fé, eu vou, a fé não costuma falhar, mas antes de tudo a coragem e a ação, senão não adianta, senão tu pode ficar ali o tempo inteiro se dando mal, o tempo inteiro tendo uma vibração espiritual ruim, porque a pessoa fica com ranço, mas o que tem a ver com a espiritualidade? tudo? A pessoa fica azeda, fica rança, fica amargurada, fica sem sentido, a vida fica sem sentido, a pessoa fica frustrada, a pessoa fica cheia de ranço, de mania, cheia de medinho, achando que não isso e aquilo, aquele outro, né, cheio de crenças e tudo mais, e não faz nada, e fica ali, fica ali, fica ali, naquele casamento, que tá uma tortura, naquele emprego medíocre atrás do balcão, não sai, não sai por várias, por dificuldade, por medo, por covardia, por vitimismo, por N situações, aí, quer que a espiritualidade mude, não vai mudar se a pessoa não mudar, gente, isso aí também é o mais um, não é nada que vocês têm que estudar a espiritualidade pra saber, né, mas é muito claro isso aí, então é isso, gente, aqui do TikTok, lá no YouTube que eu tô respondendo vocês.